E aí Seus Joe, eu sou o Diego e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje aqui no canal eu vou fazer um teste na POP110i. Esse teste é o quê? Quanto que ela faz com 1 litro de gasolina? E mais antes de começar o vídeo, eu peço para você que não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa seu like aqui embaixo, pois você se inscrevendo e deixando seu like, você não perde nenhum vídeo insano desse aqui no canal. Ah, mas Diego, como que você vai fazer isso na POP110i? Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar toda a gasolina dela, que eu já estou até com o galão ali, como vocês podem ver, o galão já está ali, a mangueira também já está ali. Eu vou tirar toda a gasolina, eu vou deixar só uma rapinha de gasolina e vou descer com ela lá no posto e vou pedir para o frentista colocar para mim 1 litro de gasolina, porque tipo, vamos colocar, se está 4,89, um exemplo, a gasolina. Coloca 4,89, que é 1 litro de gasolina. E eu vou fazer o teste, vou andar dentro da cidade aí, vocês vão acompanhar tudinho os processos que eu vou fazer. Vou andar dentro da cidade, está até vindo chuva ali, não sei se essa chuva vai pegar a nós, olha lá. Tomara que não pega, né? Se pegar eu vou parar, vou esperar a chuva passar e vou somar tudinho a contagem da quilometragem dela, entendeu? Aqui está 7.192, eu vou somar lá no posto. Na hora que nós chegar lá no posto, eu vou somar certinho e vamos andar na cidade. Andar de boa, como que nós fosse um entregador. É isso aí, como que nós fosse um entregador. Aí nós vamos dar uma andada dentro da cidade. Eu vou portando algumas partes para vocês, né? Não vou filmar inteira até acabar 1 litro de gasolina. Vamos ver quantos km ela vai andar com litro, essa pop. Eu vou tirar aqui a gasolina, vocês vão acompanhar comigo. E vamos ver lá no posto, lá certinho. Nós já vamos tirar aqui a gasolina e vamos lá para o posto. Prontinho, gurizada. Eu já tirei toda a gasolina da pop. Vamos descer lá no posto. Vou colocar a câmera no capacete ali. E vocês vão acompanhar tudinho comigo esse trecho de quanto a pop faz com 1 litro. Eu quero tirar essa base. E essa base vai ser raiz. Vou fazer do modo raiz. Eu não vou usar aplicativo igual muitos usam. Eu vou fazer pela quilometragem dela, entendeu? Ela vai bater certinho a quilometragem. Depois ela vai somar a quilometragem final dela, entendeu? Olha lá. Vamos ver. Tem só... Não tem nada. Não tem nada de gasolina. Está seco. Eu vou colocar só um pouquinho para nós descer lá no posto. Chegar lá e se tiver mais um pouquinho eu tiro. Mas não vai ter não. Isso aí está evaporando. Só para nós chegar no posto. Eu vou pôr a medida lá no posto certinho. Cai não, filho. Vai ficar fogo essa porra também. Cheio. Abrequei tudo a moto. Eu acho que com esse restinho dá para nós chegar lá. Não estou fazendo um falcatu de nada, entendeu? Vamos lá. Descer lá no posto. Próximo teste eu vou fazer na rodovia. Às 60 por hora, entendeu? 60 ou se não 80. Eu não sei ainda. Se esse vídeo tiver muito like, narra e sair na rodovia e fazer com 1 litro. Ver quantos que ela faz na rodovia com 1 litro de gasolina. Tem gente aí que vai falar, mas tem não sei o que. Não, eu vou fazer a maneira raiz, entendeu? Eu vou lá no posto de baixo, tem um posto aqui, eu não abasteço ele não. Já nós volto. Está acabando, gurizada. Eu vou no posto de baixo ali. Esse aqui está fechado. Vai, filho. Tomara que acaba aqui mesmo que eu já desço empurrando. Porque o posto é ali, ó. É lá embaixo. Vocês já viram aí no vídeo aí. Viu onde o tiozinho virou? Pegar o couro para acabar logo esse resto da gasolina. Para que esteja aberto, né? Ah, mesmo. Não é nada. Dá para pôr 1 litro só de gasolina? Vamos ver quanto que ela faz com 1 litro. Estou com o resto aqui dentro. Estou com o resto de gasolina aqui dentro. Fazendo o modo raiz, né, velho? Olha a minha thumb, né? Olha lá, 1 litro certinho. Estou andando dentro da cidade. 1 litro. Estou andando dentro da cidade. Vamos ver quanto que ela vai fazer com 1 litro. Os caras dizem que faz 45, 50 com 1 litro. Vamos ver dentro da cidade, né? Se a chuva não me pegar também, olha. Estou filmando. Olha lá. 7.195 quilômetros. Nós paramos. Vamos ver quanto que ela vai andar. Agora eu vou andar a cidade inteira. Está na reserva. Calma para a reserva dela. 1 litro. Agora eu vou ficar andando na cidade. Até acabar a gasolina. Mas você está levando o reboquezinho para poder voltar. Está aqui. Eu tirei ele aí em cima, lá. Falou. 7.195. Olha lá, está vendo, né? Então vamos andar dentro da cidade aí, gurizada. Pagamos cincão de gasolina ali. E aí? Para que deve gastar. Os pouquinho que para, né? Mas... Fazer a média. 45 por hora. Olha lá, saiu da reserva. Ela deu uma negada. Vocês viram lá que estava na reserva. Parou, ó. Vamos andando aqui, velho. Vou andar até acabar essa gasolina. Vamos ver quantos quilômetros a pop vai fazer dentro da cidade. Voltamos, gurizada. Estamos de outro bairro já, morrer. Os caras, velho. Vou parar ali para descansar um pouco, né? Sou feito de aço. Parar aqui. Tomar um sorvete. Já, já, nós voltamos de novo. 7.202 quilômetros. Voltamos de novo, gurizada. Estamos andando, filho. Um litro de gasolina dentro da cidade. Parei ali para tomar um refri. Comer alguma coisa, né? Aí, não é feito de ferro. Eu acho que, calculando, nós estamos uns 20, 30 minutos andando aí. Aí, eu não vou ficar filmando tudo de uma vez. Porque a minha bateria da câmera não aguenta, né, velho? Nós vamos andando aí, filho. Você é louco, tio. Acabou de ligar a reserva. Aí, ó. Estou voltando para o mesmo lugar, mano. Você é louco, tio. Ai, gurizada. Não acaba logo esse trem, moço. Estou andando ainda com um litro de gasolina. Só que ela está, ó. Está nós engasgada. Voltamos e estamos andando. Vou parar aqui para não ver o tanto de gasolina que tem dentro desse tanque aqui, velho. Porque não pode. Acho que eu já andei mais de... Ixi, achei que eu não dei uns 30 quilômetros, hein. Vamos ver aqui. Acaba logo essa porra. Ó. Nossa, tem uma rapinha ainda, velho. Nossa, faz a hora que eu estou andando. Eu não estou filmando tudo o processo. Vocês que... Não vai ficar um vídeo longo. O que eu fui inventar para a minha vida. Já andei a cidade inteira, velho. Com um litro de gasolina. Não estou acreditando nisso. Ai, meu Deus. Vou descer até as estradas de... Vou andar até nos bairros sem asfalto, mano. Que aí não dá, mano. Só ficar andando em asfalto, asfalto. Fica chato, né? Ah, gato. Abaço e um litro. Não tinha mais gasolina dentro do tanho. Mas tem gente aí que vai falar que tinha, mas... Ah, você acha que eu vou... Fazer o vídeo inteiro, 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 não. Sem ter corte. Vai dar o quê? Três horas andando, quatro? Vai, gurizada. Andei mais um pouco. Agora está... Duzentos e trinta e cinco. Sete mil e duzentos e trinta e cinco. E estou andando aí, velho. Gurizada, não acaba esse litro de gasolina. Oh, palete. Não acaba esse litro de gasolina, mano. Ó, vou encostar aqui. Só para vocês dão uma olhada. Vou encostar aqui, aqui é mais da hora. Que é um lugar massa para gravar, né? Não estou pondo gasolina, velho. Está aquele um litro que eu abaci aquela hora no posto. Vamos ver o tanto que tem. Aquela hora eu não tinha visto. Lá em cima, lá. Ó. Vamos fazer a base. Vou somar esse restinho com o resto que eu tinha colocado para nós ir lá no posto, lá embaixo. Entendeu? Vamos somar aqui agora. Porque não dá, não. Eu não aguento ficar andando aí, não. Já andei a cidade inteira, velho. É muito econômica essa moto. Sete mil e cento e noventa e cinco, né? Se não for, eu vou corrigir aí depois na edição. Ó. Duzentos e trinta e seis menos... Olha lá, ó. Duzentos e trinta e seis menos... Cento e noventa e cinco. Olha aí. Andei quarenta e um quilômetros e a moto não acabou a gasolina. Tem um resto ainda. Pode ir. Vamos somar de novo para vocês verem. Como é que é econômica, velho? Eu acho que ela faz uns quarenta e nove, velho. Porque se eu andar mais, ela... Porque esse resto aqui, ela vai andar mais uns... Uns dez quilômetros. Ó. Aquela hora foi sete mil cento e noventa e cinco. Agora vamos somar aqui, ó. Tá sete mil duzentos e trinta e seis. Vamos somar aqui agora, ó. Duzentos e trinta e seis menos... Cento e noventa e cinco. Quarenta e um quilômetros eu andei. Com um litro de gasolina ainda sobrou. Sobrou um restinho. Mas é isso aí, gurizada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E me entenda que a Pop é uma moto econômica, velho. Nossa, andei, andei. Ó, um cálculo. Vamos falar, tipo... Ó, quatro horas, quatro, cinco, seis. Andei duas horas e vinte minutos com a Pop. Duas horas e vinte minutos com o litro de gasolina ainda sobrou. E eu andei quarenta e um quilômetro. Isso é a base. E nesse vídeo, se tiver muito like, eu vou pegar a BR, vou pôr um litro de gasolina e vou pegar a BR, a rodovia aqui onde eu moro. Eu não sei se eu vou pra sentido pra cá, pra Água Clara ou sentido Campo Grande. E vou ver a base. Se ela faz em média quarenta, ela vai fazer nada a nada uns quarenta e oito na BR ou menos. Porque aqui na cidade ela vai fazer cinquenta essa moto, velho. É uma moto excelente pra entregador, entendeu? Se você tá querendo comprar uma Pop, a prova tá aí. Andou quarenta e um quilômetro com litro, ainda sobrou gasolina ainda. Dá pra acreditar um negócio desse? E eu andei a média dentro da cidade de quarenta e cinco a sessenta quilômetros. Vocês viram aí. Quarenta e cinco a sessenta quilômetros. Então eu vou deixando o vídeo por aqui. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Eu não sei se todo mundo vai assistir esse vídeo. Vai ficar meio longo. Mas espero que tenham gostado. Fui. Eu vou fazer o cálculo. A gasolina é que eu tirei, tá? Ninguém fala like. Vou falar o... Fraudando as coisas. Volto. A gasolina é que eu tirei. Se inscreva. Tchau, tchau.